Eu sou nortista Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista No forró pernambucano Quem pego de tocar É lá no meu harem Jogo na cama de gato Não faço refém Viva a vida sem segredos Sobre os meus planos Terrorista nordestino Filho de baiano Aonde eu chego Ameaço o delegado Sua prisão Vai ser alvo de um atentado Toma o suor Eu deixo o trancafiado Sua coroa Se mudou pro meu reinado Aonde eu chego Ameaço o delegado Sua prisão Vai ser alvo de um atentado Toma o suor Eu deixo o trancafiado Sua coroa Se mudou pro meu reinado Sai cabra safado Perto do meu bem Cansado de ser enganado Não confio em ninguém Trago o pronto No calibre Todo meu gingado Levo a culpa No cartório Sem ser o culpado Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista Do forró Pernambucano Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista Do forró Pernambucano Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista Do forró Pernambucano Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista Do forró Pernambucano Quem pego de tocar É lá no meu harém Jogo na cama de gato Não faço refém Vivo a vida Sem segredo Sobre os meus planos Terrorista Nordestino Filho de baiano Aonde eu chego Ameaço delegado Sua prisão Vai ser alvo de um atentado Tomo sua algema E o deixo trancafiado Sua coroa Se mudou pro meu milho Aonde eu chego Ameaço delegado Sua prisão Vai ser alvo de um atentado Tomo sua algema E o deixo trancafiado Sua coroa Se mudou pro meu milho Sai cabra safado Perto do meu bem Cansado de ser enganado Não confio em ninguém Levo pronto no calibre Todo meu gingado Levo a culpa no cartório Sem ser o culpado Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista Do forró Eu sou nortista Mas me chamam de cigano Entro na pista No salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês Eu não me engano Sou terrorista Do forró Pernambucano